E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez só pra ver a loja de hoje, que é a do Bugsnax. Se não me engano, esse é o nome do jogo. Hora do lanche. Nice. Então, vem ela aí para cima de Bajo. E como eu escolher mexer na aparência aqui, só pelo menu? Eu lembro que a do Among Us trocava sozinho, né? Mas vem por milzão, aí individualmente... Aí, trocou, trocou. Troca sozinho. Se a gente tá no menu, troca sozinho. Legal. Então, vem por 800 e o capacetinho aí, o capacete. Esse negócio na cabeça aí, esse chapéu. Vem por 400, beleza? E é só isso. Desculpe a demora por mostrar essa loja de hoje, mas é nóis. Espero que vocês tenham curtido aí, meus queridos. Meu agradecimento a Bia, a Nádia, o Pijamas, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu e fui.